Choveu muito por dois dias e a chuva quer acabar com o nosso serviço. E essa é a área que a gente vai mexer, vamos retirar esse pó molhado, colocar o pó seco e instalar. A chuva veio lá de cima e quis levar nosso paver aqui. Olha a erosão que formou aqui. Vamos arrancar isso aqui agora, vamos arrumar e continuar lá pra baixo. Nós vamos jogar um pouco de paver aqui pra calçar um pouco dessa base, que é um pouco mais firme. E não acontecer a mesma coisa que aconteceu, da chuva acabar levando o nosso pó de pedra. Pior que trabalhar num dia assim, essa garoa atrapalha a gente, tá? Fica frio trabalhar ruim, o bom é trabalhar no quentinho, né? Mas é isso aí, vamos pra frente. Agora eu preciso fazer a borda aqui. Eu vou colocar um pedra de referência aqui, no outro lado da ponta e vou colocar uma linha. Depois da linha eu passo o risco e venho cortando. Pau. Pau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu vou terminar de recortar e já vou mostrar pra vocês como ficou. Enquanto isso, o Claudio está arrumando a parte que a chuva estragou em volta do poço e nós vamos continuar lá pra baixo. E aí 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 O Claudio já arrumou esse pedaço E agora nós vamos fazer a instalação Surpreendentemente rápida Presta atenção E aí 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 Que incrível galera Olha o pedaço que nós acabamos de instalar Rapidamente Não levou nem Não levou nem 30 minutos Nós instalamos esse pedaço aqui Já adiantamos um pouco Hoje é sábado A chuva queria acabar com o nosso serviço Mas a gente voltou Mas a gente voltou e não Aqui não Aqui não, garoto Aqui não, Galo Vamos pra cima Resumindo essa empreitada Nós fizemos esse pedaço aqui de paper Deu em torno de uns Vamos lá Uns 20 metros de paper Mais ou menos E recortamos esse pedaço aqui Já finalizando Olha aí Já espalhamos o pó Falta ainda passar a máquina Mas é isso aí galera Portinha ali A entrada da porta sem degrau Fechou Caída pra cá E é isso aí Se inscreva no canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo